Mais que morar bem, é morar na melhor localização de Campinas. Mais que viver, é estar em ambientes que inspiram. Mais do que contemplar, é se surpreender com cada detalhe. O ar é de nova Campinas. Um residencial com diferenciais que vão muito além do comum. Ambientes pensados para ampliar seu bem-estar. Lazer cuidadosamente planejado. Mais espaço para seus melhores momentos. Amplie seu conceito de morar. Wide Nova Campinas. Realização EBM.